Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo aqui na Socha em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.gmail.com Agora, no intuito de iluminar os ouvintes, facultando-lhes assimilar suas palavras, Henrique Cristo, após conceder a bênção por obediência a seu Pai, Senhor e Deus, procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, abençoitos, filhos, com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todos sempre, meu Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terrematos, inundações, pestilências, fones, conscientizar-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e o dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedeindo meu Pai, andar imobentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos tiráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um milhetinho dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou o índio de Cristo, o filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu-me e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu te levava a dois mil anos, Se és o filho de Deus, transforme-te as pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão me viu, homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, Porque o óbvio é o lante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser reingriado, único eterno, Único ser digno de adoração e veneração, Onde é presente, onde é siente, onde é potente, onde é evidente, Único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, Orai e vigiai que ninguém vos engane, Porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículo 5 e 24, E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, Vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, E com o fruto da delituosa chantagem do dízimo, E venda de falsos sacramentos, Adquiriram na emissora de rádio e televisão. É justo para me distinguir deles, Meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri. Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I, Enri, Fere, I, Inri. O nome é que custou o preço do sangue, Guardai-o em vossas cabeças, Sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem, E veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, E me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, Vós que me escutais, Que eu só vos falo, Que escuto do meu Pai, Que a paz seja com todos. Bom, vamos então à primeira pergunta, Que é do Eric de Mogi das Cruzes, São Paulo. Inri, como seria uma guarda do sábado, Conforme as escrituras? Por que a igreja católica trocou o dia da guarda para o domingo? Não só ela, né? Todos que seguiram o exemplo de Constantino, Continuam imitando Constantino, O imperador romano que instituiu o domingo como o dia do Senhor. Nada contra que o Senhor tenha mais um dia. Nada contra. Tendo dois dias melhor ainda. Mas o dia do Senhor é sábado. O imperador Constantino, Naqueles tempos em que ele mandava, Em quase toda a dimensão terrestre, Muitos ele mandou matar por guardarem o sábado. Então, os filhos de Deus guardam o sábado, sim. Os cristãos autênticos, Os cristãos genuínos, Ouvem minha voz, Me entendem, E guardam o sábado do Senhor. Por quê? Porque o dia que ele estabeleceu, Para o descanso dos filhos dele, Para que eles possam pensar nele. É justamente no sábado, Que ele derrama as bênçãos dele, Sobre os filhos dele, Que guardam o dia dele. Por isso que ele disse, Guardai os meus sábados. Ele disse, Não diz guardai os meus domingos. O domingo, Para quem não sabe, Quem quiser estudar bem melhor, Etimologicamente, Assim, Cada palavra domingo, Vê que é o primeiro dia da semana. É, Pensai um pouco. Qual é o dia que vem depois de domingo? Segunda-feira. Não é a primeira-feira. Porque os dias da semana, Segunda, No Brasil, No idioma português, Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, São os dias de trabalho, Tradicionalmente, De ir à feira, De fazer feira. Então, Segunda-feira é o primeiro dia da semana. Não, Domingo é o primeiro dia da semana. Segunda-feira é a segunda-feira. Entendeu bem? Bom, Qualquer detalhe mais, É só questionar. Eu quero deixar bem claro, Para aqueles que me ouvem, E que querem saber a verdade, Que o sábado, É o único dia, Que o Senhor derrama, As bênçãos dele, Exclusivamente, Para aqueles que guardam o sábado. E o restante dos dias, Ele abençoa-se, Em boca dele, Sempre, Peço ao Pai a bênção, Para todos os que me ouvem, Todos os dias da semana. Mas o dia do Senhor, É sábado. Guardar os meus sábados, Disse o Senhor. N vezes, Escrito na Bíblia, Para que as pessoas, Não se esquecessem, Para que os filhos deles, Não se esquecessem, Que o dia do Senhor, É o sábado. Tenho todas, Minha paz, Neste dia, Que é o dia do Senhor. Nelson Batista, De Joinville, Santa Catarina, Como você se financia? Qual o custo mensal? De onde vem a receita? Você tem filiais de igrejas no Brasil? Pessoas que lhe dão doações? Essa é uma pergunta comprida, Mas vamos por etapa. Porque o que garante, O que respalda, A manutenção da casa do Senhor, A proveedoria da casa do Senhor, É a autenticidade, Do regente do reino de Deus. A Sous, Para aqueles que não sabem, Foi instituída na terra, No cumprimento de uma promessa, Feita há milhares de anos, Em 28 de fevereiro de 82, Então, Quando foi que ela nasceu, Dentro da Catedral de Belém. E desde então, Os filhos de Deus, Que sabem quem eu sou, Inspirados por Deus, Se juntam na confrateria dos benemétricos, E se tornaram os benemétricos da Sousa, E eles que com a mão direita, Sem que a esquerda saiba quanto. Ninguém, É proibido que no reino de Deus, Pedismo, É proibido, Chantajardismo, O Senhor disse que é proibido, Que o Senhor não é chantajista, O Senhor não é bendigo, Então não perde esmola, E nem chantajeia. Agora, Os filhos dele, Ele inspira, E eles compreendem quem sou. Tem pessoas de diferentes países, Que eu nem conheço, Para isso, Meu pai mandou que colocasse na Sousa, Na página da Sousa, O número de uma conta, Onde está lá escrito, Que a pessoa pode contribuir, Sempre ir aqui, Sempre estar, Se quer, Se quiser vir, Que eles sejam bem-vindos, Mas só que eles podem, Com o direito, Contribuir, Sem que a esquerda saiba quanto, Cumprindo o que eu disse, Há milhares de anos, O que que é mais, Essa pergunta que ele fez, Era só isso? Eu acho que sim, Se tem filiais, Se tem filiais, Não, A Sousa, Como eu já disse, Aqui na Nova Jerusalém, Em Brasília, Nova Jerusalém, No Apocalipse 21, É a sede oficial, Do Reino de Deus, Formalizar, Oficializar, O nome de Sousa, Que quer dizer, Supremo, Pórem Universal, Da Santa Justiça Trindade, Agora, Em todas as partes do mundo, A Sousa tem sucursais, Em todas as partes do mundo, Porque estonde em qualquer casa, Onde alguém, Invoca meu Pai Senhor Deus, Como eu ensinei a dois mil anos, O quarto, A porta fechada, Mateus 6, Versículo 6, Lá se torna uma casa do Senhor, Aquela família, Aqueles seres humanos, Compreendendo meus ensinamentos, E vão aprender a orar, O quarto, A porta fechada, O novo Pai Nosso que eu ensinei, Na casa deles, A casa desse cidadão, Dessa pessoa, Desse cristão genuíno, Que reza, Como eu ensinei, Mateus 6, Versículo 6, Reiter uma vez mais, Se torna, Digamos assim, Integrado do Reino de Deus, A casa dele se torna, Pelas bênçãos que entram naquela casa, Se torna, Uma sucursal do Reino de Deus, Agora, A série é aqui, E a única casa do Senhor, Formada, Físicamente na terra, É aqui, Em Brasília, Na nova igreja de Israel, Agora, Agora, Qualquer pessoa, De qualquer parte do mundo, Perceba a correspondência, Até da China, Pode, Invocar o Senhor, De acordo com o que eu ensinei, A doia Milano, O quarto, A porta fechada, E o novo Pai Nosso, Que eu ensinei agora, Né, Pronto, Se cintua, Se conecta com Ele, E outra coisa, Quero ensinar bem claro, Que devem orar com os olhos abertos, Em direção ao infinito, Abre os olhos, Em direção ao infinito, No quarto, A porta fechada, Ora o Pai, E Ele te abençoe, Não precisa, Eu disse que não precisava vir na igreja, A doia, Não falei, Que os fariseus, Que se comprassem, E rezarem em pé, No canto da sinagoga, Para serem vistos pelos homens, Eu disse, Eu disse, Tu quando orares, Entra no teu quarto, Fechada a porta, Ora o teu Pai Celeste, Em segredo, Ele vê o que se passa, E te abençoe, Reiter uma vez, Mas Mateus, Aí está provado, Eu não mandei ninguém na igreja, Vai quem quer, Claro, Vai coxar o cabete, Mas os filhos de Deus, Levam a ser, Os verdadeiros cristãos, Levam a ser, O Evangelho que eu deixei, O Evangelho que eu deixei, É só aquele que eu falei, Porque falar no poesia, Não é meu Evangelho, Então o que eu deixei, Eu vou rezar no quarto, A porta fechada, Eu acho que tenho dito, Né meus filhos, Tenham todos a minha paz, Vitor Correia, De Goiânia, O que o Inri acha, Do governo, De Marconi e Perilo, Que está cheio de corrupção, E como podemos recorrer a Deus, Para nos ajudar, E quando ele virá a Goiânia? Bem, Quanto aos governos, Eu já deu em Milano, Expliquei sobre isso, Eu continuo mesmo, Continuo dando a César, O que é de César, E a Deus, O que é de Deus, A única solução que tem, Se está descontente, O governo do Estado, É na época das eleições, Pensar, Pesar, Né, E ainda votar, Para que haja, Assim, Um plebiscito, De que o voto, Seja facultativo, Que não seja obrigatório, Né, E daí, Vai mudar a sua vida, Também, A de toda a nação, Se o voto, For facultativo, Que se pode votar, Só em quem se conhece, Se confia, Etc, E não votar, Porque é obrigado a votar, Né, Isso é uma outra coisa, Não me envolvo em política, Continuo dando a César, O que é de César, E a Deus, O que é de Deus, Né, O que é mais que ele perguntou? Que ele perguntou, Quando que o senhor irá a Goiânia? Bom, eu estive em Goiânia, Não vai muito tempo, Né, Convidado por uma organização, Em 2011, Hã? Em 2011, Em 2011, Quando me convidarem, Por exemplo, Em uma universidade, Uma coisa assim, Uma coisa séria, Para eu fazer, Fazer uma palestra, Eu vou, Não cobro cachê, Portanto, Não esperem, Que eu vou vender, Alguma coisa, Não, Eu não cobro cachê, Mas só aceito o convite, Quando vejo que a pessoa, Eu venho aqui, Formalizando com o Bid, Direito, Daí eu vou a Goiânia, Se não, A distância é a minha, Da meu filhinho, Seja muito bem-vindo, A me visitar, Aqui, Na Sousa, No Reino de Deus, Tenho toda a minha parte. Marcelo Patrício, De Maringá, A sua, A sua benção, Mestre, Mestre, O que o senhor acha, Daquela fumaça branca, Que segundo os católicos, Deus, Por seleção, Escolhe um novo Papa, Como se Deus, Fosse o diretor, De um departamento, De recursos humanos, Estamos contratando um funcionário? Sim, Meu filho, De repente, De acordo com a vontade de cada um, Coloca um temperozinho lá no fogo, E muda a coisa, Fumaça, Isso aí, Eu não estou lá, Pelo menos, Para ver, Nem quero, Nem participo dessas coisas, Mas é mais ou menos isso, Eles colocam um temperozinho lá, Quando chega a hora, Do melhor, Na ótica deles, E a fumacinha muda de cor, Uma coisa muito antiga, Hoje em dia, No mundo globalizado, Mas, Tudo bem, Eu não posso achar nada, Que não tem nada a ver com isso, Nem com a fumaça, Nem meu pai, Tem nada a ver com isso, Agora, Por outro lado, Quero deixar bem claro, Que nada acontece na Terra, Sem o consentimento de Deus, Então, Até a fumaça, Nem existe, O fogo se apaga, Se Deus não permite, O restante deixamos por conta, Do Altíssimo, Como eu disse, Eles creem direito, Mesmo que por linhas tortas, Porque os homens, Em torta as linhas, Eles creem mesmo, Que por linhas tortas, Direito, Para que os habitantes da Terra, Quando miram, A céu infinito, Eles dizem, Oh, Lais, É o Senhor, A conexão com Deus, Daí sabem, Que podem contar com Ele, Mesmo que escreveram, Que ele escreve direito, Nas linhas tortas, Mesmo que entortaram as linhas, Aí você vai, Invoca o teu pai no quarto, Para fechar, Abre os olhos, Em direção ao infinito, E sentirás no teu corpo, Que ele te escutou, As células todas do teu corpo, Te dirão, Que o pai escutou, E que vai atender, As tuas súplicas, Enquanto não sentir isso, Porque não fosse ouvido, Tenho toda a minha paz, É com os olhos, Bem aberto, Olhando para o infinito, Tenho toda a minha paz, Floriano Lotti, Do Rio de Janeiro, Ingrid, Quando é que você vai mandar, Um cunhado para o céu, E outro para o inferno? Que coisa engraçada é essa, Um cunhado para o inferno, Olha, Ele me fez levar aquela piara, Será que é isso que ele quer falar? Eu acho que ele estava lá no estúdio, Em São Paulo, Quando eu pudei a piara, Para fazer essa pergunta, É, É o seguinte, Existe uma piara, Para de mandar um apartamento, Será que é isso? Creio que diz que tinha três personagens, Discutindo sobre os donativos, Era um padreco, Um pastor, Não é bem seu inferno, Não? Mas manda para o céu? Bom, Então ele me empropriar, Vamos lá, Para não deixar em branco, Então os três estavam lá discutindo, Cada um querendo mostrar, Que era mais fiel a Deus, Então o padreco disse, Quando recebo os donativos, Eu faço um risco no chão, E jogo, Para a direita, Que é para Deus, E a esquerda é o meu, Daí eu faço, Eu não faço, Jogo para cima, E o que cai na direita é meu, E o que cai na esquerda é de Deus, Não, Na esquerda é de Deus, E a direita é minha, Esquerda é meu, E a direita é de Deus, Aí o pastor fez o contrário, Assim, Eu jogo para cima, E o que cai, Na direita é meu, E o que cai na esquerda é de Deus, Fizeram, Uma troca de posição, Aí, Perguntaram para o rabino, E tu como fazes, Quando tu serve as doações, Como é que tu faz para dar a parte de Deus, Ah, Ele disse, Eu sou fiel ao Senhor, Eu não deixo a mais, Eu não quero nem um centavo, Eu mando tudo para ele, Jogo tudo para cima, Agora o que não pega é meu, O que eu não quero, Eu pego só o que sobra, Eu entro a mapear, Que me contaram, Talvez você disse, Isso que ele quer dizer, Eu acho que, Eu acho que, Eu quero dizer, As pessoas, Os pecadores, As pessoas, Quando o senhor vai pegar um punhado, Jogar para o céu, Ou eu estou em ferro, Ah, Entendi, Mas eu até, Como diz o, O ladrão do pai, Mal ou menos, Eu entendi sim, Agora eu entendi, Acontece, Não vou pegar nunca, Nem para a direita, Nem jogar para o céu, Eu apenas vou cobrir minha missão, Meu dever de ensinar a lei, Daí, Aqueles que observam, O que eu ensino, Da parte do meu pai, Que aprendem a orar, No quarto da porta fechada, Que aprendem a orar, No pai nosso, E que se situam, Dentro da lei, Sentiram, No próprio corpo deles, O paraíso, O céu, O paraíso, No cérebro, No bem estar, Do dia a dia, E aqueles que repudiam, Que não querem saber, Que viram o rosto, Quando me veem, Que não querem saber, Dos ensinamentos, Que ministro da parte do meu pai, No próprio corpo deles, Eles sentem o inferno, Sentem o mal estar, Sentem a tristeza, E não tem no que se agarrar, Que os meus filhos, Eu ensino, Os que me ouvem, Que são os, Legítimos, Cristãos, Para esses, Eu ensino, Como proceder, Nas horas difíceis, Nas horas da adversidade, Eu ensino, Que devem ir, Para o aconchego do pai, Ensino, Que devem, Sempre direcionar, Dores e alegrias, Para o pai, E o pai, Derrama as bênçãos, E os outros, São os outros, Um dia, Meu pai disse que um dia, Daqui a milhões de anos, Eles terão que vir a mim, Eles não tenham pressa, E eu então ensinarei a eles, Também, O caminho, Para chegar ao pai, Orar ao pai, Aí eles rezam, Com o olho fechado, Olho fechado, O que que tu vê, Quando a hora de olho fechado, Trevas, Somente trevas, Então tem que abrir os olhos, Na hora de orar, Olhar no infinito, Para deslumbrar, Deslumbrar o infinito, Então, Encontrar a paz do Senhor, Eu, Estou aqui nesse lugar, Que a casa do pai, Quando eu respondo as perguntas, Tranquilamente, Serenamente, Então, Quando eu estou na televisão, Quando eu me dou uma entrevista, E eu sou, Digamos assim, Impedido de falar, Conclusivamente, Eu me sinto confortável, Porque, Quem quer me ouvir, Trisca, Lair, Responde TV, E assiste-me, Ao vivo, Aqui no sábado, Ou durante a semana, Reprisado, E ouve, Pergunta e ouve, A resposta, Que eu dou, Da parte do meu pai, Senhor Deus, Que eu tenha toda a minha paz, Felipe Luiz, De Santa Bárbara, Minas Gerais, Por que acredita, Que és o Cristo? Quais são os atos aqui em terra, Para dizer tal coisa? Porque eu acredito, E quem é que diz que eu acredito, Que eu sou Cristo? Tá? Viajando no meu mesmo, Está muito atrasado, Eu não creio que sou Cristo, Eu sou, A diferença entre crer e ser, E crer e saber, Muito grande, Os meus discípulos, Não creem que eu sou Cristo, Eles sabem que eu sou, Aquele que crê, Que eu sou Cristo, De manhã e de tarde, Me trai, Como Judas fez, Judas acreditava que eu era Cristo, De manhã e de tarde, Para ir, Agora, Se sabe quem sou, Aí ninguém consegue roubar a alegria, De quem sabe quem sou, É uma questão de crer, Ou saber, Então, Eu tive uma ocasião, Até vou dar uma homenagem, Póstuma, Por um filho que frequentou, A Sosta em Buritura, Durante muitos anos, O Armando, Humberto Armando, Que ele ficou um ano levado pela esposa, Para entrar e ir para uma outra igreja, Para uma igreja, De abanjo, E ficou um ano lá, Quando ele voltou e pediu uma audiência, Para mim, Saindo, Eu queria falar contigo e tal, Queria voltar, Deu-lhe-te vendo uma audiência particular, Escuta, Por que que tu fostes lá? E por que ficasse um ano lá? E agora eu volto, porque tem que ter um motivo, porque eu fui porque minha mulher insistiu e tal, muito bem, porque aí insistiu e eu fui por causa dela. Agora voltando estou, porque durante esse ano que eu fiquei lá, frequentando toda semana, mais uma vez por semana, eu olhava para um lado, olhava para o outro, via falar de ti, mas não te via lá ainda. Aí eu senti saudade, senti vontade de te rever assim, de frente a frente. Eu disse, mas assim mesmo, se tu ficasse um ano lá, durante um ano não foi suficiente para tu esquecer que eu existo? Para tu acreditar naquele jesuzinho deles lá, obsoleto? Não, ele disse, não. Depois que a verdade entra, não tem mais como tirar, ninguém consegue tirar. Falo dele como uma homenagem possivelmente para quem dá-lhe, desencarnou, fiquei sabendo recentemente. Então, que o Senhor tem sua santa paz, ele deixou esse legado para quem quiser escutá-lo. Que não adianta, depois que alguém me encontra, e teve até a revelação dentro do fórum íntimo de quem sou, nenhum demônio consegue tirar a verdade depois que ela entra. Porque ela impregna, igual as raízes das árvores símbolo da Soste, que ela impregna nas mais profundas intimidades de cada um, e daí não dá para tirar de volta as raízes. Porque não é por acaso que o Senhor escolheu lá em Bovê, na França, a árvore que seria a árvore símbolo da Soste, né, que eu nem, naquela época, nem sabia que ela era oriunda daqui da América Latina. E aí, depois, com o tempo foi passando, uma francesa trouxe uma muda para cá e plantou lá em Curitiba, e só depois que eu descobri que ela era daqui justamente, eu conversando com um engenheiro agrônomo, ele me disse, depois eu tive prova de que era uma árvore que enfia suas raízes profundamente, aqui mesmo na casa do Senhor, uma delas entrou vinte metros para dentro do poço, e lá fez um monte de amarela de raízes, é a árvore fica, vocês podem consultar um agrônomo para ver que o que eu estou falando é a verdade. E eu não sabia, Deus não me revelar lá em Bovê, que aquela árvore era daqui. Tanto é que uma menina que Deus abençoe para sempre, Cristina Alepê, trouxe no colo uma muda até Curitiba, para plantar depois, um belo dia, eu estou passando pela Rua das Flores em Curitiba, e deparo com uma planta daquela árvore de floricultura para vender. Fui impressionado bem, aí ele disse, não, isso era aqui, era aqui no Brasil. Eu não conhecia, eu confesso, minha ignorância, que eu não conhecia que a árvore de símbolo, aquela que o Senhor escolheu para ser o símbolo do reino de Deus, isso é nos anos 80, é daqui. Então, assim como a árvore de símbolo, que ela penetra, ela se invade as profundezas da energia, que ela não entera, 20 metros, que eu tenho até, num outro programa, se pedirem, vou mandar providenciar, mostrar isso para eles, porque quem está me ouvindo, não pode... Então, aí vocês providenciam, anotem aí. Vamos entrar no próximo programa, que a fonte que foi ter, ela trancou até o motor do poço, 20 metros para baixo, ela fez com que ele não funcionasse, ela fez um tapete em cima do motor, e daí, descobrimos que ela invadiu 20 metros para baixo. Então, é essa árvore de símbolo, então, assim como a árvore de símbolo invade as profundezas da mãe inteira, assim a verdade avassaladora, que sai da boca do Filho de Deus, quando ela penetra em alguém, quando alguém recebe a verdade, aí não tem fariseu, não tem louco com velha ovelha, não tem padrão, não tem ninguém que consiga roubar a alegria daqueles que conhecem a verdade. Por isso eu disse a 20 mil anos, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Bendito é o Senhor que me permite ter um local com o mês para falar livremente, onde não sou interrompido. Até a próxima pergunta, vai. Rogério da Silva, do Rio de Janeiro. Eu queria saber se tu és o Filho de Deus. Você queria saber, meu filho? Então me ouve. Ouve e acabarás compreendendo. Preste bem atenção. Queria ser do Rio de Janeiro? Queria saber, tá? Então preste bem atenção no que eu vou te falar. Quisar, Deus te dá o dom de entender. Parece muita atenção. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma, e as lágrimas te florando, olha, busca-me. Eu sou o Filho que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recudece, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobreporte à adversidade do mundo. Quando, em clementes, te açoitarem os vendáveis da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrar árvore para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, emboca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os trânses mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada nos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te minora os falecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te com confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à incensitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povarem o coração, tudo te causar amortimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alíquido novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se oferecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até que tuas próprias convicções e o ceticismo te avasalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te derudires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar, a engrandidade dos homens e a esquecer a incomprensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunte ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica do vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e reslumbramentos às serenas mansões do infinito sobre a luz brilhante da eternidade. Eu sou o primogênito de Deus, o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida. Eu sou o caminho, ninguém vê meu pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse, pela minha voz o meu irmão me reconhecerá. Voltei, como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu pai, Senhor e Deus, formalizado pela Sousa. Sou o primogênito de Deus, Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, David, etc., depois como Jesus e agora como Inri. Inri é o meu novo nome, Inri é o nome que eu paguei com o meu sangue da cruz, I-N-R-I. Inri é o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando eu cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte, de amor por todos vós. Uma vez mais eu lhes digo, eu vim aqui só para cumprir a vontade do meu pai. Não tem uma outra razão de existir aqui na terra se não cumprir unicamente a vontade do meu pai que me reivinhou este mundo. Eu espero que meu querido filho carioca tenha entendido minhas palavras. Ele e qualquer um que me ouve pela primeira vez. Tenho toda a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo. Já voltamos. Voltamos, pessoal. E a próxima pergunta é do Marcelo França, de Araluama, Rio de Janeiro. Bom dia, Inri. Outro dia o senhor disse que tatuagem era a marca do demônio. Se é possível, eu gostaria que me explicasse isso melhor, porque se o corpo é tragado pela terra quando desencarnamos, nosso espírito segue sem marcas alguma. Eu só tenho nove tatuos. Ai, nove tatuos, né? Bem, meu filho, é o seguinte, presta atenção. Nada contra os tatuados. Tem, por todo o planeta Terra, muitos filhos que fizeram tatuagem. Agora eu expliquei para eles me fizeram a pergunta. Então eu expliquei de um formato metafísico e explico de novo para quem já entende. Mas sem ofender, tatuar, tanto é que eu sei que eu não te ofendi, tu queres saber mais? Então eu vou te explicar. Agora tá feito. Mas eu expliquei na ocasião. Reitero uma vez mais, não quero ofender ninguém. Mas se a verdade ofende, eu não posso fazer nada. Então daí é o seguinte, que antigamente até hoje existem algumas fazendas que têm gado. Preste bem atenção para tu entender o que eu quis dizer. Existem algumas fazendas no Brasil que têm gado que não é chamado gado de corte. Não sei se o gado de corte mesmo fazem marco. Não, não creio. Porque vai morrer logo, mas aquela gente tem gado. Antigamente, se um ladrão de noite roubava cinquenta, assim, a vez gado do vizinho, no dia seguinte ele ia com a polícia lá em Moçadão e ia marcar-me ele, que esse gado tem mil mil iniciais, J. Pepe, João Pereira. Então a polícia trazia o gado e o bolo para dentro da cerca dele. Então eles marcavam, os antigos estavam disputando com seus avós aí, que eles vão dizer. Marcavam para ter certeza que aquele gado era dele. Afinal de contas, desde pequenininho, deu de cometo. O gado cresceu, vem lá um malandro e não era bem acerto e levado embora. Então essa era a forma que se usava na causa de animais. E usa-se até hoje algumas fazendas tradicionais. Então quando eu quis dizer com isso, veja bem uma coisa, que antigamente, nos anos setenta, anos sesenta, por aí, quem tinha tatuagem era marinheiro. Os antigos, como eles diziam isso? E pessoas igrejas que haviam passado um tempo na penitenciária. que tinham tempo para fazer a tatuagem, né? E daí saiam de tatuar. A polícia usava isso muito para ele ficar aí interrogado. Se ele não era marinheiro então, porque ele estava com alguma ficha carcerária. Então, meu irmão, agora, nos tempos modernos, meu filho, nos tempos modernos, os jovens de hoje, pelo mundo dizem, ah, fulano botou um escorpiãozinho no braço, eu vou botar um coelho no outro, e o outro escreve o nome do namorado. Eu tenho um caso muito conhecido no Brasil, cujo um casal ali é um motorado, amantes, escreveram o nome num lugar mais íntimo e tal, e depois matou outra pessoa e se separaram, né? O Brasil sabe disso que eu estou falando. Então, o caso é o seguinte, que é a marca da tatuagem para aqueles que querem, que estão para decidir fazer tatuagem, que façam só sabendo o significado. Que é aquela insegurança, e hoje em dia eles usam isso para mostrar. Segurança, eu fiz, fulano fez, como eu disse, um coelhinho tem um escorpião e também quer, né? Mas depois custa caro para remover, filho. E como tu mesmo dissesse, na hora de ir para a mão em terra, só o Espírito que vai para o Pai, é verdade. Só que o produtor é que enquanto quem não vai para a mão em terra, né? A pessoa fica aquela marca, só isso. Mas não te preocupe não, nada de uma boa oração feita no quarto, porta fechada, não deixe de anular a presença de quem mandou fazer a tatuagem. Ah, eu vou fazer minha tatuagem porque vi que fulano e tal tem, eu também quero. Então é inveja, né? Aí ele tem duas, eu quero duas também. Tem três, eu vou fazer três também. É, quem é que mandou invejar? Quem é que provoca inveja nos indivíduos? Quem impede o ser humano de raciocinar? É o Espírito das trevas. Eis que eu quisermos, eu não quero que ninguém se melindre. E lembrando que se quiser anular o efeito da tatuagem, não se nem vir aqui. Vai lá no quarto, fecha a porta, se inclina dentro do Senhor, ora o Senhor no Pai Nosso que eu te ensinei. Vai sentir aliviado. Vai sentir a ausência do comandante, daquele que mandou fazer a tatuagem. Pronto. Para Deus tudo é possível. Então não precisa esperar ir para a noite terra para limpar teu corpo. Basta tu ir no quarto orar ao Pai. Ele vai anular e daí botar na tua cabeça também, que não vai fazer novas tatuagens, competir com ninguém. Eu já vi pessoas aqui na terra, vi pela televisão, com o corpo todo tatuado. Parece um automóvel em melopargo, eles não envolvem em melopargo, quando eles colocam aquelas... O que eles já dizem isso, né? Enquanto a pessoa fica todo em melopargo. Tem amigos, amigos muito queridos que são tatuados. É, amigos do coração. Exemplo do meu querido pedido filho. Eu já tinha o próprio abasto. Então não estou contra isso, quero deixar bem claro. Estou falando para aqueles que ainda não decidiram. Aí se decidirem tatuar, decidam conscientemente do significado de quem deu a ordem. Ok? Tenham toda a minha paz. Não quero que ninguém fique sangrado com isso. Estou comigo por isso, tá? Tchau. João Lemos, do Rio de Janeiro. O senhor já tomou alguma decisão sobre com quem ficará a solste quando o senhor faltar? Tem algum plano para não deixar seus discípulos desamparados? E além disso, o senhor sabe se reencarnar novamente? Claro que sim, meu filho. Mas só que graças a Deus é que o milagre, né? E quanto ao meu, o destino da solste, na minha ausência física do plano terminado, está tudo previsto no estatuto. Se quiser, pode solicitar as discípulos. Elas te dão acesso ao estatuto, via link, e tu pode saber tudo sobre a solste. Não tem problema. O senhor prevê tudo. Meu pai, Senhor de Deus, ordenou, depois que eu transferi a sede para Brasília, que fizesse uma ampla reforma estatutária, na qual está tudo previsto. Tudo. Porque eu sei que meu corpo físico não é eterno. É só o meu pai que é eterno. Entendeu? Então eu sei. Perguntar tudo previsto. Não te preocupe não, meu querido. Inclusive, gostei de ver que fez uma pergunta inteligente, devido a bem, devido a respeito. Tem uns imbecis que falam quando é que você vai morrer e tal. Aí eu digo, bom, nunca vou morrer. Vou apenas desenganar. E quem faz esse tipo de pergunta irreverente não vai ver esse livro, sempre. Mas esse não. Esse é um filho que fez uma pergunta muito inteligente. Veja, pede o estatuto de paz no link. Pode ser examinado. Não tem análise que é um estatuto público, né? Para quem quiser ver. Tá? Tenha minha paz. Cristiano Dória, de Belém do Pará. Inri, teria como o senhor me explicar a passagem da crucificação quando haviam dois ladrões na cruz? Um zombava e criticava. E o outro demonstrava-se estar arrependido. Por que o senhor afirmou que ainda hoje estaria no meu paraíso? O que aconteceu com o outro que não se arrependeu? Bem, é que ele se arrependeu. Eu afirmei categoricamente, com segurança, que ele estaria assim porque ele se arrependeu de se pegar dele, purgou e caiu. Quando ele saia do corpo, é óbvio que ele ia parar de agonizar, parar de sofrer. que o que faz o inferno na vida é uma pessoa de sofrimento. Então, ele ia entrar no paraíso, lógico. E por que não comigo? Sempre, uma vez que ele ficou solidário comigo, com a minha dor, minha agonia, por que eu me refugio na hora da dor do meu pai? Por isso que o meu sofrimento não dói. Na hora que começou a dor, eu invoquei ele, lembra? Paraí, me abandonar, daí ele fez eu sentir o gozo da presença dele e para onde fui na direção dele. Agora, aqueles que estão debochando e não tem a quem invocar, ficam purgando mesmo depois de sair no corpo. São as chamadas almas penadas. Enquanto aquele um não, foi inteligente, foi inspirado. Na hora ele pediu e recebeu. Porque eu disse, peça e se vos dará. Ele pediu e recebeu. Olha, no passado momento ele pôde descansar e, como eu disse, estaria no paraíso. Então, e o outro era outro, que ficava debochando e tal. Você já ouviu falar em alma penada, meu filho? Já viram? Pois é, alma penada é uma alma que não conseguiu resgatar uns débitos aqui na terra. Aí fica penado aqui, porque não pode subir lá em cima, não é um grande lixão. E lá só sobe quem se aliviou dos pecados, do débito karmático. E aí, então, ele ficou penado. Alma penada. E aqueles ficam penados. E os outros sobem, conseguem subir, porque conseguiram se descartar, se livrar, se aliviar do fardo do débito karmático. Karmático é dedeto do karma. Para quem não sabe, karma tem a ver com a lei do talhão. É o nome moderno que se dá para a interpretação da lei do talhão, dente por dente, olho por olho, uma vida por uma vida, assim por diante. E o karma é o nome moderno, a interpretação modernamente dessa lei. Tenham todos a minha parte. Marcelo do Rio de Janeiro, bom dia a todos. Senhor Henrique, o senhor achou, assim como eu, que no programa Agora é Tarde, o apresentador Rafinha Bastos não deixou o senhor passar a mensagem que deveria ter sido passada? Sim, meu filho, mas eu me confortei. O Rafinha queria deixar, mas ele tinha acima dele uma direção, uma diretoria, né? E eu me conforto sempre que eu vou na televisão, por isso que eu aceito o convite mesmo de programa de humor, porque eu sei que depois, se eu posso anunciar o meu endereço eletrônico daqui, para depois a pessoa fazer pergunta, como tu estás fazendo agora tranquilamente, para mim está bom, entende? Então eu vou lá, ah, o senhor vem de Brasília até São Paulo, o meu discípulo também diz pra ir lá e não deixa o senhor falar. Não, eu vou lá, o meu nome vai voar. E qualquer pessoa que entrescabe o meu nome na net, em requisito, pronto, aparece o meu ponto de hora com o pé. Aí lá tem tudo. Então aquilo que eu não posso falar na televisão, está na minha parte mais de 400 perguntas respondidas, para quem quiser ver. Esses dias o meu discípulo dizia que tem mais de 400. Eu sempre achei que ela tem mais de 400, mais de 400. Então vai lá para quem quiser ver. Então eu falei, ah, esses dias um indivíduo fez umas perguntas aqui, mandou uma mensagem para cá fazendo perguntas. Aí quando o discípulo diz que olha, ele só vai responder as perguntas que não estão respondidas na internet. Não tem mais de 300 perguntas. Daí ele pegou, sabe o que ele respondeu? Ele publicou que o Yuri disse, quando eu quis me entrevistar, que eu só responderia a ele as perguntas. O que o Yuri mandou ele ler 300 perguntas para depois fazer perguntas. Não foi mais ou menos assim que ele falou? Quem é que veio ler? Ele disse, não é que eu mandei ler. E sim que eu não quero, não sou um propagaio repetidor de palavras. O que eu já disse, está dito. Entende? Agora tem bem outras perguntas. Eu tenho disponibilizado o tempo que o senhor me deu, quando você viu aqui na Terra, para responder os novos indagadores. Os que têm criatividade para fazer novas perguntas. Imagina, esses dias eu respondi umas perguntas absurdas. Por humor dos mórmons. Humor ex-mórmons. Humor ex-mórmons. Mas olha, eles fizeram perguntas absurdas, que resultou a resposta para ajudar muitas pessoas a se elucidar. Na hora eu achei as perguntas muito estranhas. Mas depois o senhor me mostrou que eu responderei aquelas perguntas absurdas, com a inspiração dele, e que ia ajudar muitas pessoas a começar a raciocinar ereto, de cabeça erguida. Ou, perdão, deixar de rastejar. Para raciocinar erguido e dizer, olha só, Deus mandou o filho dele sim. Olha que ele me respondeu. Então meu pai disse que eu devo sim, sem responder. Veio e respondo. Só que, é óbvio, o que eu quis dizer, esse cidadão não entendeu o que eu mandei dizer, é que ele primeiro investigasse na minha página aquelas perguntas que não estavam respondidas ali, eu responderia com muito gusto. Só que aquelas que já estavam aí, por que eu vou dar o trabalho para a minha assessoria de digitar tudo de novo, de mandar. Está aí, leia e tenha criatividade para fazer novas perguntas. Isso é mais do que óbvio, né? Se eu tenho que responder a mesma pergunta que já está respondida, então eu faço novas perguntas. Que Deus vos inspire, que tenha criatividade. Seja quem for, pode fazer quando eu respondo. de ateus, não importa quem. Com muito amor respondo. Como eu disse lá para o Rafinha ontem, eu sou louco sim, de amor pela humanidade. Eu não estou restando no ar, mas eu falei. Isso é verdade. É por amor que estou aqui. O único combustível que conduz-me sobre a terra é a energia do amor. É a única razão que temos. Meu Pai é amor. Ele é o Senhor do amor. E a energia que me mantém vivo na terra é o amor do meu Pai e, por extensão, dos filhos dele, que eu, como primata, chamo de filho. Porque eu sou primata. Patriarca. O primeiro que veio ereto, né? Quem diz a entender, entenda, né? Não tem nem você que me chama de macaco, não. Eu sou o primeiro, o primata, né? Tenho todos na minha paz. Me sinto bem quando estou falando com o meu povo. Quando eu quero que estou? Só que tenho que perguntar e deixar para responder. É a minha paz. Eric, de Mogi das Cruzes. Queria saber sobre o Pesach, Páscoa Judaica. Quando começa e quando termina? Bom, teoricamente, começa quando eles estão com fome, né? Eles vão comer, né? Eles vão para a mesa e vão comer. E termina quando terminou a comida ou quando terminou a fome. Isso é óbvio, né? Então, a data, quando há data, né? Diferente dos calendários, né? Então, essa é uma festa que eu não comemoro. Entende? Eu vim aqui para não me abolir a lei. Conheço a lei. Estou de acordo com a lei. Só que eu não sou obrigado. Meu pai disse que eu não sou obrigado a comemorar nenhum tipo de festa. Até porque no momento presente, meus filhos, eu não tenho o que festejar. Para ser bem claro, bem sincero, mesmo para aqueles que estão festejando, se entupindo o chocolate, não importa que comida, eu não tenho o que festejar olhando para a humanidade como estou vendo, assistindo as notícias que eu assisto pela mídia mundial. Eu não tenho o que festejar. Se eu tivesse o que festejar, daí sim, eu era um egoísta. Mas eu não tenho. E ontem, claro que o Rafinha, depois de entender o que eu falei, e alegou que era egoímo meu dizer que não sou doutor de órgãos. Claro que não sou. Pois eu preciso dos meus órgãos para vos falhar. Como é que eu vou poder doar? Então, claro que não sou. Eu preciso dos órgãos para falar. E se os legisladores, eu disse para ele, criarem uma lei nacional, uma lei para todo o Brasil, de que todos são doadores, então eu serei o primeiro caso aconteça, ou quando acontece a minha partida. Mas quem é que vai querer um filho de 66 anos? Eu não quero mais. Eu não tenho mais. Eu estou em um outro departamento. Eu estou aqui em uma outra fase da vida. Pensando bem. Que trabalho de mover um fígado de um cadáver de um setenta, sei lá, oitenta, quando eu vou desencarnar. Daí para quem? Quem vai querer? Ele disse, mas daí eu posso dizer que eu tenho o coração de Jesus em mim. Eu tenho a brincadeira do artista humorista que ele é. Aliás, diga-se de passagem, eu o vejo como um artista brilhante, talentoso, versátil. Que pelo menos esteve aqui comigo e tratou com amor. E lá também. Fora do ar, ele é meu amigo, meu filho do coração. E no ar também, por que não, né? No ar, foi sim. Vendo aqui foi possível. Ele também estava lá, um pouco de ir lá, né? Tenho que se garantir. Tenho toda a minha parte, meus filhos. E aí, pera um pouquinho, Rafinha, se tiver meu amigo aí, meu querido filho, só ficasse me devendo, hein? Eu queria dar uma carona de volta com a lambreta da corvesta, tá? Você me levou e não deixou de levar de volta, né? Fiquei me devendo essa, hein? É, Rafinha. Tenho toda a minha parte, né? Eu queria dar uma carona pra ele também, como eu fiz. Eu saquei com o veículo, né? Ali não, só ele. Porque na hora que eu ia, me levá-lo, os caras perdemam. Roberto, da cidade de Jacareí, São Paulo. Observo que em seu trono tem alguns símbolos, inclusive o olho do Oros, do Deus Oros, uma lua, um sol, entre outros. Pode relatar qual o significado de cada um deles? Primeiro que o Deus Oros não existe, nunca existe. Só na mitologia de quem o reconheceu, na cabeça de quem o adorou, nunca existe. É um Deus mitológico. Eu estou aqui, a mão do Deus verdadeiro, do Supremo Criador do Universo. Segundo que cada símbolo que tem aqui no trono do Senhor, que Ele que estabeleceu, porque esse trono já está previsto há mais de dois mil anos, está lá na Bíblia, que era um trono branco, está tudo lá previsto. Então, Ele que inspirou o que colocar aqui. Depois fiquei sabendo, muitas décadas depois, que existem, inclusive instituições esotéricas, e nada contra, que usa um triângulo, só que é um significado diferente. Aqui, o triângulo simboliza a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O olho simboliza o olho onividente, o olho que vê tudo. O olho do meu Pai, o olho da santíssima trindade, mas que é do meu Pai, que é o Supremo Criador. Mas ninguém deve nunca se prostrar para adorar esta madeira aqui. Não. Eu me ajoelho dentro do Senhor e olhando para o céu quando eu oro. Vou dar um exemplo. Me lembre que eu estou fazendo uma pergunta. Vou dar um exemplo de como é que eu faço a minha oração. Para que ninguém se engane e pense que eu ajoelho dentro disso aqui. Eu ajoelho dentro do céu, para o infinito. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Graças pelo manchar que emana aqui. Aparte-me do céu e ilumina-me. Para que eu te sirva sem equívocos glorificando-te hoje sempre, meu Pai. Então, prestem bem atenção. Este é o olho da trindade, da santificação. O triângulo que simboliza o santismo. Rei, que é o meu Pai. O rei dos reis é meu Pai. É a senhora de Deus. Que mandou que eu sentasse aqui neste trono como está no Apocalipse. A cruz na qual foi glorificado, que simboliza, é o símbolo da redenção. A estrela era para ser a estrela de Davi. Isso aqui não está bem, porque o artesão não era rodeio e tal. Mas ele fez simbolizando a estrela de Davi. E o trigo simbolizava o pão em um jarro cotidiano. E a uva, que eu disse na última ceia. Que, Dauravai, eu não beberei mais do fruto da videira. A não ser novamente convosco no reino de meu Pai. E aqui no reino de meu Pai, eu vou ter a beber do fruto da videira. Que está aqui no símbolo. Então, acho que está tudo explicado o que ele quis saber. A Iagnos de Eleudai. Porque está previsto que muita gente não compreende o significado. Por que na Bíblia está dito que eu, que foi isso? Que eu tenho, ao mesmo tempo, leão de Judá. E ao mesmo tempo, cordeiro de Deus. Parece um paradoxo. Eu explico através da simbologia. Também no cetro. O cetro também está previsto na Bíblia. O cetro eclesiástico. Aqui também está o cordeiro de Deus. E o leão de Judá. Então, eu explico o significado. No Apocalipse 5, versículo 5, está escrito que sou o leão de Judá. No Apocalipse 5, versículo 6, está escrito que sou o leão de Judá. Então, o significado é que, quando estou vos falando como agora, quem está falando aqui é o cordeiro de Deus. Estou ensinando, estou respondendo. Tranquilamente, serenamente. Mas se aparece um evangelho irreverente, mal criado, que vem falar umas becerolas aí na minha orelha, alguma vergonha, aí meu pai faz com que não passe de mágica, o cordeiro desapareça, e aparece o leão de Judá. Então, ele repreende e castiga, como está previsto em Apocalipse 3, versículo 19. Então, o leão de Judá aparece, ocupando o lugar que estava o cordeiro. Então, o leão de Judá repreende, castiga, como lá na catedral, que eu fui obrigado a repreender e vociferar contra a idolatria. Mas depois, quando é possível, o cordeiro volta para transmitir a serenidade emanando ao pai. É mais ou menos isso, quando estou podendo falar. Falei nas praças públicas do Brasil inteiro. Na Praça da Sinelânia, em Rio de Janeiro, muitas vezes. Na Praça do Lido, em Rio de Janeiro, em Copacabana. Na Praça da Sé, em São Paulo. Na Praça 15, em Florianópolis. Praça de Tiradena, em Curitiba. Na Rua das Flores, muitas vezes também. Em Porto Alegre, na Praça da Alfândega, na Rua da Praia. E todo o Brasil, lá na Praça do Ferreira, em Fortaleza. Praça da Fiedade, em Salvador. Enfim, aqui na Praça 15, falei. Tinha milhares de pessoas comigo aí. Em 81, quando estive. Então, falei das praças públicas do Brasil inteiro. Da América Latina toda. Entende? Eu não sou do Brasil. Entende? Então, e agora estou aqui na Praça do meu pai. Onde eu respondo as perguntas. Meu coração cheio de amor. Lá eu vou responder mais uma. Depois, pediu para a benção. Igor de São Paulo. O Senhor, sendo o Filho de Deus, é responsável pela galáxia que se encontra a Terra. E deixou Gabriel como seu encarregado. Como seu braço direito para a ordem do mundo físico e espiritual. O Senhor encarnado, como consegue delegar ordens a seres vivos de outros mundos? E ao Senhor Gabriel? Foi claro com o questionamento? Quer dizer, não mesmo. É porque ele fala de coisas ideológicas. Fala de criaturas que não tem. Não deleguei poder nenhum para Gabriel nenhum. Nenhum. São coisas que não encaixam com a minha realidade. Eu estou aqui cumprindo a vontade do meu pai. E ele é que delega poderes. Quando ele delega poderes, para alguém é óbvio que ele me instrui. Me faz saber. Então, eu não tenho, inclusive, não quero ser responsável por nenhuma coisa, nenhum procedimento desse tal de Gabriel. Quem está fazendo o perigo? É. Sabe de quem ele está falando? Acho que aquele homem é o que fala mais de Gabriel. Sim, mas por acaso eu disse que eu ia delegar poderes por um ano do Gabriel? Nunca. Nobis não tem nada a ver comigo. Ainda bem que ele inteligentemente perguntou se ele foi claro. O anjo nem tem nome, né? Não, anjo, não tem nome para começo de conversa. Tudo tem. A Bíblia é um livro de letras mortas, repleto de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charabas. Então, só com a unência do artíssimo é que alguém pode compreender os mistérios que lá estão. Tem que pedir ao Pai. É sagrado, sim, porque no burro da Bíblia estão fragmentos da lei de vida. É um livro que tem o maior número de fragmentos da lei divina, mas que só dá para decifrar cabalisticamente desde que se invoca o Pai para que ele dê o dom de compreender. Eu não aconselho ninguém a abrir a Bíblia antes de invocar o Senhor. Antes de abrir a Bíblia, invoca o Senhor. O Senhor me conselho a graça de entender as tuas coisas. Daí invoca ele lá no quarto, com a porta fechada como eu já ensinei, como está escrito na Bíblia. Mateus 6, versículo 6. Aí ele vai te mostrar, vai te orientar, vai te fazer saber o bem e o mal. Mas tem que ter certeza que é ele que está vindo a falar, porque o demônio também vem lá dentro do nariz. Então, se o demônio meter o focinho de lado, aí já vai ouvir um monte de coisas, vai até dizer para ti que tu és eu. Então, tem que invocar o Pai humildemente, mas uma vez com os olhos abertos, direcionado ao infinito, e sentindo o corpo, a serenidade, a paz, que só o Pai pode dar. E junto com a paz e a serenidade vem também a luz, o dom da compreensão. E se cumpre o que eu disse a Deus do Minas. E agora, de novo, eu sou o caminho. Tu te dá no meio de falar com o Pai diretamente. Através do que eu estou lhe falando, tu invoca o Pai. Que o novo Pai nosso que eu ensinei também está ali disponível na internet. Aí ele ouve e te abençoa. Essa é a pergunta de quem mesmo? Deixa eu estar ligado. Não. É do Igor, de São Paulo. De São Paulo, então está aí. Qualquer dúvida, volte a perguntar ou então venha aqui visitar pessoalmente. Muita gente tem medo de vir me ver. Pensei, eu não sei o que eu vou falar com esse primato e pode me dar uma patada, né? É. Não estou mordendo ninguém, não. Estou recebendo as pessoas com muito amor. Aqueles que vêm com boas intenções, é claro. De novo, entra o leão e o cordeiro, né? E o Pai que é quem ministra em mim a verdade. Para não se esquecerem, para não desviar da tradição do meu Pai. Lembro uma vez mais, que na luz do meu Pai, Senhor Deus, que é ele, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra. Sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e exibindo a lei da igualdade. Que consiste, unicamente, em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigual. Agora, eu vou pedir ao Pai a bênção, não só para comprar ele dos beneméritos, mas para todos que estão agora precisando de bênção, e que estão chegando, só basta colocar a mão assim. E eu peço ao Pai, e ele vê, abre os olhos da bênção, e ele te abençoa e ele te abençoa. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das luminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do Alto do Qual dos Teus Temíveis, Tu nos descobre, entre o bem, abençoa e Teus filhos com saúde, doce e justiça, que Tua e Tua glória, para Tua sempre, o Pai, e a paz seja com todos. Quero saudar os filhos cariocas, que eu vejo que estão, em número bem mais elevado, me procurando, e os que eu não posso responder agora, responderei, não posso não saber. Quero saudá-los pela sapiência, pela capacidade de entender que, perguntando, é que se obtém a resposta. E eles, tanto na net, como eu vejo, tem como saber quantos estão me procurando. E do Brasil todo, os que mais me procuram são os cariocas, os paulistas, é claro, também são as duas estradas, as duas cidades, depois eu os mineiros. E de todo o Brasil, que tenha toda a minha paz, um bom sábado do Senhor. Pessoal, este programa estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no Youtube, Henri Cristo TV. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas hoje, serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. Então, uma excelente semana a todos e até sábado que vem. Obrigada.